Os profissionais da voz precisam cuidar bastante, principalmente porque às vezes eles trabalham em lugares muito barulhentos, gritam demais, forçam demais a voz. Então, por exemplo, se você está em casa e é profissional da voz, tem que prestar atenção. Por exemplo, se tem pigarro constante, roquidão persistente por mais de uma semana, isso não é normal, sensação de falta de ar, de uma bola presa dentro da garganta. Tem que ficar muito atento a esses sintomas, falta de ar também, que são indícios que tem alguma coisa de errado na sua voz. E principalmente a pessoa que fuma, ela tem um pouco de dificuldade em distinguir se o pigarro é do cigarro ou se é já provocado por algum problema nas cordas vocais. O que a pessoa poderia estar fazendo como profissional da voz? Evitar fumar, evitar bebidas destiladas. Você sabia, Sônia, que o uísque e a pinga são os piores para causar câncer de laringe? Eu ouvi, eu fiquei sabendo a coincidência essa semana. Pois é. Diz que a cerveja não, né? Ela é menos prejudicial. Menos prejudicial. Tudo que for destilado é pior. Eu ouvi. Então, assim, a pessoa tem que evitar usar roupa muito apertada na cintura e no pescoço, porque atrapalha a respiração e a movimentação do diafragma, né? A pessoa também tem que procurar ter uma boa noite de sono, sete a oito horas. Porque você pode reparar, num dia que você não dorme muito bem, no outro dia a sua voz não fica legal. Não fica. Então, são alguns cuidados que a gente precisa estar tendo. E principalmente evitar gritar e ficar pigarreando à toa. Agora, esses cuidados todos, eles se previnem, porque às vezes não é só um calo nas cordas vocais. Pode dar uma doença mais grave, não é? É. Existem pacientes que nos procuram e que quando a gente vai ver, infelizmente, está com câncer de laringe. Nossa. E é muito importante a gente salientar que hoje em dia, 90% de todos os casos de câncer de laringe que acontecem no Brasil, quando diagnosticado precocemente, tem 100% de cura só. Ai, gente, isso é muito bom, né? Quem está nos assistindo e conhece alguns profissionais que no momento estão trabalhando, por favor, avisem, né? Afinal, o nosso programa pode ser visto no YouTube? Com certeza. É só você pedir para a pessoa entrar no www.youtube.com barra cenário feminino. Então, não tem como uma pessoa chegar a esse extremo e ter uma doença tão triste, né? Tem que ficar atento a esses sintomas que eu falei e lembrar que a nossa voz é a nossa identidade. A gente tem que saber cuidar muito bem dela. Olha, melhor do que a Fernanda, só mais Fernanda. É por isso que toda semana você fique ligado, porque nós estamos dando dicas importantíssimas para a sua saúde. Te vejo semana que vem. Sim, lógico. Beijo, querida. Hoje eu aprendi com o Pedro Henrique o nome de uma gelatina antiga, de quando eu era criança, colorida. Que a gente falava, olha mamãe, faz aquela gelatina colorida. Mas a mãe dele falou que se chama gelatina arco-íris, tá certo? Tá. E ele aprendeu. E olha que não é tão fácil assim para uma criança de seis anos fazer. E o que você usa para começar a fazer a gelatina colorida? Eu primeiro, eu vou cortar primeiro a gelatina, depois eu vou colocar numa bacia, depois eu vou fazer o creme e eu vou botar o creme dentro dessa bacia e daí eu vou pôr na forma. Parabéns, ele decorou a receita, gente, isso é demais para essa idade. Bom, na verdade, você faz a gelatina arco-íris com as cores da gelatina que você encontrar. Então nós estamos usando a de maracujá, porque é amarela, a de limão, porque é verde, e a de framboesa, porque é vermelha, poderia ser de morango também, não é isso? É. E a gelatina sem sabor nós vamos usar na hora do creme e você vai desenformar e vai ficar linda. Você em casa sabe como desmanchar uma gelatina usando o micro-ondas ou água quente? É super fácil. Você vai pegar um pacotinho por vez, não é? Concorda comigo? Concorda. Vai pegar uma água quente, né? Nós nem precisamos fazer, nós vamos explicar. Nós vamos pegar uma água, 250 ml de água quente, inclusive no verso do pacotinho que eu estou ensinando, não é? É. Você sabe ler já, né? A gente é. Então, aí ele vai por 250 ml de água quente, desmancha bem a gelatina, depois pega uma água fria, tá certo? Tá. E dissolve a gelatina. E o bom é você colocar num potinho ou num recipiente quadrado ou retangular, porque senão, na hora de cortar, como que vai cortar se fizer numa forma redonda? É. Vai ficar difícil. Eu vou ter que fazer que nem pizza. Que nem pizza, sabe? Que nem pizza não vai dar certo, né? É. Tá. Agora, o legal é que esse menino é tão organizado, primeira vez que ele vem no programa fazer receita, ele já trouxe cada gelatina no seu potinho separado. Como que você vai cortar ela pra colocar ou numa forminha pequena ou nessa forma? Mostra aquela forma pro pessoal de casa. Essa é uma forma que vai ficar muito bonita quando desenformada, não vai? É, a estrela vai ficar bem legal. E do mesmo modo, ele trouxe aqui a gelatina de framboesa, que ficou bem vermelhinha, e a de maracujá, que é a amarelinha, certo? Por que os dedos murcham quando estou no banho? Por que as ruas enchem quando está chovendo? Quando é mil... Você viu quem tá aí? O meu netinho Bruno. Onde ele tá, Bruno? Acho que ele só vai vir na hora de comer, sabia? Agora, nós vamos colocar o leite condensado e o creme de leite dentro do liquidificar? Muito bem. Enquanto isso, nós vamos pra um breve comercial. Ararazul, uma das associadas do Clube Ideia, está com uma super promoção. Quem fizer compras até o dia 30, vai concorrer a uma TV de LCD 22 polegadas. O que você está esperando? Vá para Ararazul. Madeira forte, madeira pra construção, madeira pra fazenda e sua obra tá na mão. Madeira pra soalho, fogos, portas e portais, tábuas compensadas, vigas e muito mais. Madecal, o nome da madeira. Madecal, é madeira de primeira. Madecal. Madeiras especiais e sob encomenda. Madecal, Avenida das Bandeiras, 1250, 3342-2181. A natureza inventou as curvas. A Todeskine reinventou. Chegou a coleção Organics. A sofisticação e o movimento das linhas curvas, em padrões inovadores. E agora, tudo isso com o IPI Zero. Aproveite. Todeskine. Nesse intervalo, nós pegamos o leite condensado com o creme de... Creme de leite. O que nós fizemos? Bateu no... Liquidificador. Aqui é o pai do Pedro Henrique e do João Pedro. Cadê o João Pedro? Tudo bom, doutor Sérgio? Tudo bem, graças a Deus. Quem não conhece o doutor César, radiologista, que está no CDC? Isso. Eu agora estou trabalhando lá no CDC, na clínica, que fica lá na Chacra Cachoeira, né? E lá estou fazendo a minha parte de ultrassonografia, radiologia geral. Então, hoje ele está aqui dizendo que ele já voltou, já está trabalhando, já está no CDC. Doutor César, então aqui foi misturado seis colheres de sopa de água. Com gelatina sem sabor. E vai no micro-ondas por 15 segundos. O filho começou e eu acho que quem vai terminar é o pai. Nós vamos fazer o que agora com essa gelatina derretida? Agora coloca essa gelatina sem sabor no liquidificador. Batido o creme, vai colocar nos pedaços de gelatina que já estão cortados, está certo? Então, o meu cozinheiro aqui faz questão, né? De colocar. Misturou delicadamente, olha, delicadamente, hein, Bruno? Está vendo como ele está misturando? Muito bem. Agora, tem essas formas, né, Pedro Henrique? Que são individuais e elas são ótimas, porque elas são fáceis de desenformar. Então, tanto a gente pode pôr nessa forma, como naquela outra forma única.